A polícia militar prendeu uma mulher que matou o marido a facadas, me dá Débora, por favor. Ô Débora, eu não sei que dia que aconteceu isso, mas você pode me relembrar. Pois é, Silvia, aquela noite regada álcool que nem gel não, é bebedeira, tá lá a mulher com o marido, começa a tomar uma, só que os dois, tinha um histórico assim já, conhecido da polícia, a ficha criminal cheia, preenchida, de repente essa mulher de 26 anos pega a faca, dá um golpe no peito do homem, duas facadas na cabeça, perdeu a cabeça ela, né, e aí matou o próprio marido. Só que o homem tinha tornozeleira eletrônica e seis antecedentes criminais, e ela com dois agora foi pra três, parece que estão disputando o placar do crime, só que o homem morreu. Eu vou saber mais detalhes agora, com o tenente Gustavo Arantes, do 7º Batalhão da Polícia Militar, Boa noite, tenente, obrigada por ter vindo. Como é que começou essa ocorrência aí da mulher? O que ela alegou que matou o próprio marido? Boa noite, Débora, boa noite, Silvia, boa noite a todos. Essa ocorrência iniciou, como você bem disse, uma noite regada a álcool, e no final da manhã houve um desentendimento entre as duas partes, e essa mulher desferiu o golpe de faca no companheiro, e na hora que percebeu que ele estava caído ao chão e possivelmente morto, dissimulou, gritando, pedindo socorro, até a chegada da polícia. Quando a viatura chegou no local, ela continuou dissimulando, falando que uma outra pessoa, uma outra mulher estava no local, e que havia cometido o crime. Só que as circunstâncias do local não apresentavam isso, porque a casa estava trancada, não tinha indícios de outra pessoa. Aí, numa entrevista breve, ela já assumiu a autoria do crime e informou que cometeu o crime porque estava sendo agredida pelo companheiro. Ou seja, ela alegou que era vítima, mas também, sabe se tinha algum histórico dela a pedir ajuda, a medida protetiva, a Lei Maria da Penha, porque pelo histórico que a gente viu, ela já tem passagem por furto e roubo, e o marido por isso, mais um antes de outra, inclusive até dirigir alcoolizado, sem CNH. Não, não tinha o histórico, porque também eles não tinham muito tempo que moravam juntos. Eles estavam há seis meses juntos, e o histórico que eles tinham de antecedentes criminais era furto, roubo, lesão corporal por parte dele, mas não direcionado a ela, que não era referente à Maria da Penha, injúria e esses crimes de trânsito, que é dirigir sem habilitação e dirigir embriagado. Só que ele tinha uma tornozeleira eletrônica, ele respondia. Sim, ele era um apenado que cumpria a pena com monitoramento. Essa mulher é jovem, 26 anos, ela demonstrou arrependimento, ela falou com vocês detalhes de como eram essas agressões, o que nada justifica, obviamente, ela ter matado esse marido. Após ela assumir o crime, ela falou que não tinha intenção de matar e que ela queria se defender das agressões. Realmente, era aparente algumas agressões, algumas lesões nela, mas isso aí vai ser constatado pelo médico legista, pelo médico do IML e vai ser definido pelo inquérito policial do delegado. É, se foi legítima defesa ou não, isso aí vai ser avaliado depois. Silvia, daqui a pouco eu volto com o pessoal do 7º Batalhão, porque essa é a primeira ocorrência deles, que o pessoal trabalha. Também tem uma mulher envolvida, no outro caso, com droga. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.